A FAPDF, o Gustavo já falou isso, que vai fazer um investimento da ordem de 30 milhões, trazendo a governança dela pra cá. Essa coisa aqui, esse lote, 3.200 metros quadrados, está uma discussão, o BRB quer levar aí uma questão política que eu estou colocando aqui, viu, presidente? É o seguinte, o BRB quer levar um data center dele pra lá, eu acho que o data center tinha que estar pra lá. Eu pra mim aqui, aí eu estou colocando claramente do meu jeito de ser, eu acho, e vou defender isso, que aqui deve ser uma escola técnica, pra formar tecnólogos, e é o que estava destinado inicialmente. Só que o data center do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, foi pra lá, o BRB quer ir. Eu estou até colocando uma questão de governo aqui, mas eu acho que esse debate vocês podem nos ajudar como? Mostrar que essa área de qualificação, formação, desde o ensino básico, até o doutorado, pós-doutorado e de pesquisa é fundamental, mais do que levar o próprio data center do Banco pra cá. Aqui a substação da SEB, que está... Essa carta está acima agora, se você quiser, você já sai com a carta acima. Sim, mas aí eu acho que a gente tem que fazer com uma coisa organizada, só do ponto de vista pra não ferir suscetibilidades, né? Aí eu estou colocando o presidente do BRB, que até meu amigo vai me descomungar.